Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pelos mistérios do cosmos, explorando a majestade e o poder dos buracos negros supermassivos. Prepare-se para uma viagem poética e inspiradora através do tempo e do espaço, desvendando os segredos dessas entidades cósmicas que residem no coração das galáxias. O nascimento dos gigantes cósmicos. Em um universo ainda jovem e denso, onde as leis da física estavam apenas começando a se estabelecer, imensas nuvens de gás e aglomerados de milhões de estrelas iniciaram uma dança gravitacional que daria origem aos titãs do cosmos. Esses gigantes, conhecidos como buracos negros supermassivos, se formaram não a partir da morte de estrelas individuais, como seus primos menores, os buracos negros estelares, mas sim do colapso de vastas regiões de matéria, reunidas pela força inexorável da gravidade. Nesse processo, a matéria foi comprimida em um ponto de densidade infinita, criando uma singularidade cuja força gravitacional é tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar. Com massas milhões ou até bilhões de vezes maiores que a do nosso Sol, esses buracos negros supermassivos tornaram-se os governantes silenciosos dos centros galácticos. Eles são os corações sombrios em torno dos quais as estrelas e a matéria se organizam, dançando em órbitas obedientes às leis de Newton e Einstein. E assim, no centro de quase todas as galáxias conhecidas, reside um desses Titãs Invisíveis, uma presença oculta que influencia a estrutura e a evolução do cosmos. Sagittarius A, o guardião da Via Láctea. Na nossa própria galáxia, a Via Láctea, há um gigante adormecido chamado Sagittarius A. Este buraco negro supermassivo, com uma massa estimada em cerca de 4 milhões de vezes a do Sol, ocupa o centro galáctico como um guardião silencioso. As estrelas ao seu redor movem-se em órbitas complexas, suas trajetórias traçando elipses elegantes que revelam a presença dessa força gravitacional titânica. Foi através da observação dessas órbitas estelares que os astrônomos conseguiram medir diretamente a massa de Sagittarius, Sagittarius A é um mistério envolto em enigmas. Apesar de sua massa gigantesca e de seu papel central na dinâmica da Via Láctea, ele é incrivelmente difícil de observar diretamente. Sua presença é inferida a partir dos efeitos que exerce sobre o ambiente ao seu redor. É uma dança cósmica, onde o invisível revela-se através do visível e onde o poder se manifesta na quietude da escuridão absoluta. O poder da gravidade A força da gravidade, em toda a sua majestade, é a verdadeira essência dos buracos negros supermassivos. Eles são os mestres da distorção do espaço-tempo, curvando a realidade ao seu redor de maneiras que desafiam a nossa compreensão. Atraem tudo o que se aproxima, desde a luz até a matéria interestelar, criando discos de acreção brilhantes enquanto a matéria espirala em direção à singularidade. Esses discos são as últimas linhas de resistência, emitindo radiações intensas antes de serem devorados pelo horizonte de eventos. Na proximidade de um buraco negro supermassivo, o tempo e o espaço deixam de ser conceitos lineares. O tempo desacelera à medida que nos aproximamos do horizonte de eventos, um fenômeno previsto pela teoria da relatividade de Einstein. Para um observador distante, um objeto que se aproxima de um buraco negro parecerá nunca realmente cruzar o horizonte de eventos, ficando eternamente preso em um estado de suspensão temporal. Esta distorção do tempo é um lembrete da natureza estranha e maravilhosa do universo em que vivemos. Impacto nas galáxias Os buracos negros supermassivos não são apenas observadores passivos no centro das galáxias, eles desempenham um papel ativo na evolução galáctica. Sua influência gravitacional ajuda a manter a coesão estrutural das galáxias, enquanto jatos de partículas emitidos por alguns desses buracos negros podem desencadear a formação de novas estrelas ou, paradoxalmente, suprimir a formação estelar em determinadas regiões. Este equilíbrio dinâmico entre criação e destruição é uma dança cósmica de forças que molda o universo. A interação entre buracos negros supermassivos e suas galáxias anfitriãs é um campo de estudo fascinante para os astrônomos. Observações de galáxias distantes mostram que a massa de um buraco negro supermassivo está correlacionada com a massa do bulbo estelar da galáxia, sugerindo uma coevolução entre o buraco negro e a galáxia ao longo de bilhões de anos. Este vínculo profundo entre o macro e o microcosmo é um testemunho da interconexão de todas as coisas no universo. Os buracos negros supermassivos capturaram a imaginação não apenas dos cientistas, mas também da cultura popular. Eles são frequentemente retratados em filmes, livros e programas de televisão como portais para outras dimensões, fontes de energia ilimitada ou entidades misteriosas que desafiam a compreensão humana. Estas representações, embora frequentemente exageradas, refletem a fascinação que esses objetos exercem sobre a mente humana. Em obras de ficção científica como Interestelar, os buracos negros são explorados como portais para viagens interestelares, onde o tempo e o espaço se dobram de maneiras extraordinárias. Essas histórias, embora enraizadas na imaginação, são inspiradas nas reais propriedades físicas dos buracos negros, mostrando como a ciência pode alimentar a criatividade e a narrativa. A busca por conhecimento A investigação dos buracos negros supermassivos continua a desafiar e expandir nossos conhecimentos sobre o universo. Telescópios avançados, como o Event Horizon Telescope, tem permitido aos cientistas capturar imagens do horizonte de eventos, proporcionando vislumbres sem precedentes desses gigantes cósmicos. Cada nova descoberta revela mais sobre a natureza do espaço-tempo, a formação de galáxias e o destino final da matéria no universo. A busca por respostas leva os astrônomos a sondar cada vez mais fundo no cosmos, tentando desvendar os mistérios do que ocorre além do horizonte de eventos e como os buracos negros influenciam a evolução das galáxias ao longo de bilhões de anos. Este é um campo de pesquisa que promete muitas surpresas e avanços nos próximos anos. Conclusão Os buracos negros supermassivos são verdadeiramente os guardiões silenciosos do cosmos, entidades de poder inimaginável que moldam o destino das galáxias e desafiam a nossa compreensão do universo. Eles são testemunhas da dança eterna entre a luz e a escuridão, entre a criação e a destruição, e nos lembram da vastidão e do mistério que ainda permeia o nosso conhecimento sobre o cosmos. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pelo universo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos fascinantes sobre os mistérios do cosmos. Até a próxima!